A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL FICAR EM UM BOMB É VOCÊNCIA Vamos cantar na base, não é? E agora em dia, meu filho, meu filho Mas depois, quando eu vou Não sei que já foi aquele escopo em mim, não Eu tô na cidade aqui de verdura Fazendo horário de verdureiro e pau quebra Eu tô mudando o som do caminhão aqui E não tô conseguindo achar uma música de rap rara, bicho É só uma música estranha, bicho Os alienígenas pulando na carga, desatando a lona Eu tô vendo coisas Um monte de lambu cantando nas estradas, câncer Tá escutando Eu vou encostar aqui um pouquinho que eu acho que eu não consigo chegar ali no peiro de Santana, não Tá alucinado demais O cara pega numa barrada, o cara acelera pra 2.500 euros Parece que o mundo já tinha acabado O cara solta ali na do meio, menino É o carrozinho Quando chega lá embaixo O cara da leitura tá roubada Tá engatado aqui, tá aí É bom demais, cê é doido É uma emoção É, os ninjas dão um 5-3 aí, ó O povo tem a senha, ó Sabem é que isso, o canal dos globalizados aí Meu amor, tu pode pedir tudo que tu quiser agora que eu faço pra ti O senhor vai ficar foco Ai, no que nós já tínhamos Nós juntamos latinha no meio da rua, junto Isso é ótimo Isso é ótimo